Macacos em animação dançando e cantando uma música chinesa cativaram o público da internet. A animação mostra quatro macacos cantando para um outro macaco, que está triste e sentado na cama, que provavelmente está passando por uma desilusão amorosa, ou seja, um amor não correspondido. Com a música cantada por seus amigos, chegando para o tranquilizar, na qual fala sobre superar as preocupações com as garotas. Os personagens são do jogo para celular Age of Apes, da empresa Tap for Fun. A empresa constantemente vem lançando anúncios animados de alta qualidade para os seus personagens, com o objetivo de criar um relacionamento ainda maior com o público. O vídeo original da animação foi publicado pela conta oficial do jogo em 28 de janeiro de 2022, no site Shigua Video, que é uma plataforma chinesa de compartilhamento de vídeo, parecida com o YouTube. Sendo assim, em 13 de fevereiro de 2022, uma TikTok enviou uma animação com cinco personagens, com alguns com a logotipo da empresa Tap for Fun. No vídeo, eles cantam um cover da música Iwan Iwan Do Iwa, que foi publicada em 23 de janeiro de 2022. Simplesmente a empresa Tap for Fun pegou a música originalmente gravada e criou sua própria versão com vozes masculinas. No entanto, a própria música que inspirou o clipe dos macacos é um cover de uma música vietnamita, chamada Naito, que foi publicada em 2020. O primeiro vídeo que foi postado no TikTok em fevereiro de 2022, referente à animação, já ultrapassa 30 milhões de visualizações, e o sucesso foi tanto que recriaram a cena na vida real. O jogo Age of Apes é de estratégia, e seus anúncios também. Dado o fato que a maioria que joga o game é o público jovem masculino, eles fizeram um anúncio estratégico, inserindo personalidade e sentimentos na animação, com um grupo de macacos cantando para apoiar seu amigo que está triste, pois ele vive um amor não correspondido. Fazendo com que todos os jovens que vivenciam isso nas escolas se identificassem. E agora, os macacos cantando em chinês chegaram não só para acalmar os corações partidos, mas para fazer todos cantarem e dançarem ao som de uma música que enfeitiçou a todos. E aí